com medo de tipo as pessoas pegarem meu trabalho e utilizarem contra mim, de alguma forma, tipo sei lá, roubarem as minhas ideias roubarem a minha criatividade por trás da marca o risco de você expor tua arte no Instagram, no Instagram, no Instagram quer que seja, é muito maior do que o risco de eles te roubarem roubarem tua arte, por exemplo roubar tua arte em algum momento vão roubar isso é fato, tá? Aconteceu comigo se não aconteceu com você ainda vai acontecer em algum momento, tá? mas assim, ó você tem esse medo você vai se retrair e você não vai estar expondo tua arte aí o prejuízo é muito maior né? Quem é que vai te contratar as paredes da tua casa? Não, elas não vão te contratar entendeu? Então você precisa expor vai ter gente que vai roubar? Vai vai ter gente que vai se inspirar? Vai e tá tudo bem, mas o benefício que você tem quando você tá mostrando a tua arte, cara, é muito maior por isso não precisa postar todo dia mas uma vez por semana uma vez por semana posta ali uma arte ali, né? outra coisa você foi lá e fez a tua prospecção direta você entrou em contato com o diretor de arte lá um cara da Pica um cara da Pixar, que nem você falou, né? alguns desses vão te seguir, tá? por mais que o cara seja o teu herói da animação um desses em algum momento eles vão te seguir e aí você tem que estar postando de vez em quando pra que ele veja que você tá ali ver o que você tá produzindo pra lembrar de você, sabe? vai ter trabalho que vai falar assim que bosta, que bosta, que bosta e aí pega opa, esse aqui tá legal e aí e aí e aí Obrigado.